Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o Hyundai Elantra e o Alfa Romeo 155. Loja do Forza Atom, Lamborghini Veneno, é boa, viu véi, é boa. Radar de velocidade, classe S1. Vamos ver se a 812 consegue, é 300, não é? É, na descida todo santo ajuda, né? Será que esse aqui ajuda também? 300 e o quê? 307 km por hora. A tonagem desse carro aqui tá compartilhado, Ferrari 812, viu? Radar de velocidade, tem que ser Super GT, tem que passar aqui a 260. Vamos lá, 260 aqui, não é, meu querido? Vamos lá, Ferrari, lindíssima. 260, vai? Ah, 263, né? É bom pegar uma distância maior, a tonagem dela tá compartilhada. Área de velocidade, tem que passar com a média de 193. Bora, 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 bora. É 190, né? A média... Vamos lá, uma média de 190 aqui, ó. Já entramos aqui a 217. Pessoal aqui dentro fica em modo fantasma. Aqui eu vou tirar o dedo acelerador, só encostar o dedo no freio, bora. Vira aqui, ó. Pode cortar caminho aqui pra não perder velocidade. A média tá boa ainda de velocidade, 200 e pouco. Só tira um pouquinho o dedo acelerador. 205 de média, tá? Esse carro aqui é bom na S1, viu? Tá compartilhado. Corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem aí, tá? Tá compartilhado o Audi RS4 2006, RS7, M4, LinkCO, C63 2016. Ontem a gente viu umas gameplay do... 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 Do test drive que o jogo que lá tava jogando. Ele gravou umas gameplay. E eu tomei, é... Direitos autorais de música daquele jogo lá. Ou o jogo que tá feio, menino. Ave maré. Vai ser... O gráfico tá... É porque tá no beta ainda, né? Mas tá pior do que o Decru. Acho que não vai... Mas eu achei a física dele até legal. Achei a física legal. Só que... A galera da gringa que pensou que... Ah, vai destruir o Forza. Vai nunca. Eu acredito que não. Quase que eu perco o cheque, velho. Quase que eu caio da cadeira aqui. Ele gravou a gameplay lá do... 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 Test drive. Alguns jogadores ganharam um beta teste, né? Nossa, mas tá horroroso. Tá feio, tá feio. Um jogo que disseram que é pra lançar esse ano. Não tá com cara de quem vai lançar esse ano, não, viu? Pelo que eu vi ali... Tá doido. O Decru, pelo menos o Decru no beta teste... Ele tava... Tava com o gráfico do jeito que é hoje. Mas o... Mas o... O Test drive, ele tá longe de... De... O Horizon 2 sola ele, velho. Horizon 2. Apesar que é... Atualmente... Eu acho que até o... 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 O Decru perde pro Horizon 2 em termos de gráfico, né? O Decru... Esse... O Motor Fast aí... Perde pro Horizon 2 fácil. O Horizon 2 no... 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 No Xbox Série S é muito bonito. Eu queria até comprar um Xbox pra jogar de novo. Um dia eu vou comprar um Série X. Eu vou... Decru... Decru... Um dia eu vou comprar um... Um... Um Série E... Série X... Pra... Fazer a série do 1 e do 2 de novo. Cara, é... Top. Ah, Decru eu não gosto não, viu? Decrel... Eu chamo de Decru... É... Eu não gostei desse jogo, não. Achei uma bagunça total. Muito arcade... Na minha opinião. É... Apelou pra todo lado, né? Ele foi no extremo do Horizon 2 e do Need for Speed. E eu... Eu não gostei, não. Eu não gostei, não. Corrida de estrada. Golias. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o GT40 MK1. Corrida de rali. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Alpine 73. E o Lance é 1992. Vamos lá, eu conferi aqui a tonagem desse carro da compartilhada. Mano, Golias. Eu vou passar direto Golias pra essa corrida aqui, viu? Porque... Quinze minutos, velho, de corrida? Tá doido. Aí vai ficar quarenta minutos de vídeo. Ainda não. Quem acompanhou na live, acompanhou. Vamos que vamos. Esse carro aqui tá levando um step. Se eu não me engano, esse step aqui dá mais aerodinâmica pro carro. Forza, né? Sai da frente aí, Peugeot. Esse Peugeot eu lembro de um desafio lá do Horizon 1 pra correr com o Peugeot. Nossa! É da hora, é da hora, velho. É da hora. Um evento de exibição. Pô, da hora, mano. Tem outro aqui na frente, ó. Outro Peugeotzinho aqui. Ó, rapaz, calma. Calma, rapaz. Ó o Lancer ali, ó. Vai dar até pra colocar o BMW M1 aqui. Ô, louco. Aí o Florzinha tirou onda. Eita, lasqueira. Segura aí, meu filho. Bora. Esse carro aqui é muito Horizon 1, né, velho? Esse carro aqui é muito Horizon 1. Horizon 2 também. Galera, andou muito com esse carro. Bora, meu filho. Aqui ele chegou com a aderência daquele jeito que o Forza gosta de fazer com os carros, né? Toda zoada. Carro classe B pra baixo. Vale a pena usar o freio de mão? Cara, não custa nada testar. Às vezes pode valer. Eu não uso não, mas deve fazer uma vantagem, né? Não sei. Tem um pessoal que usa freio de mão até em corrida normal de assalto. Quando tem aquelas curvas em formato de gancho, sabe? Aquelas curvas bem acentuadas. Aí o cara dá só um toquezinho. Não é segurar o freio de mão. É dar um toquezinho só pro carro. Dá uma jogadinha. É, essas curvinhas aí. É o cotovelo, não é mesmo? É verdade. Bora, carrinho. Bora, é divertido, viu? Andar com esse carro aqui. Mais divertido que o Ford GT lá em Golias. Esse aqui tá virando. Esse aqui tá virando, ó. Bora, 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 bora. Acelera, 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 acelera. Abão, cara. Gostei, viu? É bonitinho demais esse carro, mano. Fala aí, Bruno. É, se eu te der um toque... Um toque... Aí, ó. O cara faz eu ficar olhando no chat pra ver chegada. E eu bato. E eu bato meu carro. Bora. Essa curva aqui é louca demais. Essa curva aqui é louca demais. Tem... Tem... Need for Speed tem anti-lag. Motor Sport não conseguiu colocar nenhum anti-lag, velho. Ai, ai. Os caras me falam que é um jogo 100% do zero. E me traz um aerofólio de 2014. E me traz um aerofólio de 2014. É, muita barulha. 2014 não. 2009 aquele aerofólio lá. Decru também tem anti-lag? Caraca. Olha aí, mano. Ai, ai. Não, se for contar tudo que tem aqui que não tem no Motor Sport... Motor Sport é... Tem um pessoal que comenta na GT Planet, né? Que o Motor Sport ia ser totalmente diferente do que é hoje. Mas aconteceu alguma coisa que eles não podem falar, né? Mas aconteceu algo. Caça ao tesouro. Mano, a gente tem que pegar um Zenvo TSRS 2019... E fazer o radar de velocidade do Oceano Azul. O radar de velocidade do Oceano Azul tá nessa localização aqui, ó. Bora lá. Faltou um quilômetro de distância. Tá compartilhado esse aqui pra quem quiser testar. Eu fiz ele ali correndo. É um carro que não tem aderência nenhuma. Só pra gente fazer esse objetivo aqui. Tem que passar 360, né? A gente já tá aqui na casa dos... 380. Tá compartilhada a tonagem dele, tá? Tá nessa localização aqui, meu trutra. Tá nessa localização aqui, ó. Tá debaixo da ponte aqui, meu trutra. Desafio de foto. A gente tem que fotografar qualquer ponte no local do início da corrida de circuito Terra Próspera. O circuito é esse aqui, meu brother, ó. Mano, é qualquer ponte carreira. É no início da corrida, tá? No ícone. Corrida online. Tá compartilhado o Caimã 2016, GT2 RS 2018, GT3 2021. Bora focar na corrida aqui, que é melhor pra nós, ó. Bora, Porsche. Bora, Caimã. RW desse aqui, velho. Sai daí, bote, miserável. Sai, sai. Sai. Tem que buscar o primeirão logo lá e segurar pra ele não sumir na frente. Marambara, marambara. É Antônia o nome desse primeiro aqui? Antônia. Deixa eu ver. A gente tá ganhando. Tá ganhando. Segurar Antônia. Bora. Agora vambora. Esse aqui é RWD. Depois da terceira marcha, dá pra segurar de boa ele. É tranquilo. Essa temporada tá easy, né? Eu só não gostei de Golias. Muito grande no evento sazonal. Assim, pra gravar, né? Pra jogar é massa. Mas classe baixa é meio chato, né? Seria da hora se fosse uma S2, Golias. Colocasse um Ford GT moderno versus uma Ferrari moderna. Pronto. Um Ford GT do novo contra uma... Sei lá, uma 488. Pronto. Vai. Colocou os carrinhos antiguinho. Mas tá bom, tá bom. Ah, Golias é bom. É do Horizon 4, né? Colossus também no Horizon 4 é muito bom. Muito bom. É top, viu, velho? É top, velho. Olha lá. Vamos fechar a última volta aqui. Correr pro Abraço. Fechar a última volta e correr pro Abraço. Bora, bora. Tem que fazer o Forzatom ainda, né? 59. Ô, louco! Júlio, brabo! Você foi de quê, Júlio? Você foi com o GT2? Esse aqui é apelão, viu? É, o GT2 é esse mesmo. 59 é isso mesmo. Boa volta com... Ah, o GT3, né? Não, o GT3 também é. Boa volta. Bora fazer o Forzatom. Adquirei e pilote um Ford GT 2017. Olha ele aqui, ó. Ford GT 2017. Agora a gente tem que fazer duas estrelas ou mais na área de velocidade de La Silica. Olha aqui, mano. La Silica. Bora lá, meu brother. Tem que fazer no mínimo duas estrelas aqui, tá? Duas no mínimo. Vamos ver aqui se a gente consegue. Duas, se eu não me engano, é na casa de... 200? Aqui, ó. Pronto. 205 eu fiz aqui, hein? Agora a gente tem que fazer três habilidades aéreas extremas. A gente pode ficar aqui nas dunas blancas. É só você ficar pulando aqui nas dunas blancas, ó. Fica pulando aqui que aí vai dar aqueles aéreos extremos. Aquelas extremidades aéreas, entendeu? Agora é tirar uma foto dele. Tira uma foto do bicho. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal. Tira uma foto do bicho 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 do